Coração abandonado Misericórdia que do alto vem Coração abandonado Não deixe os problemas te entristecer Apesar do teu tormento Cristo no valento quer te conceder Coração recebe agora A mensagem do Senhor Manda essa tristeza embora Desalento esta dor Coração serás bendito Tendo o infinito amparo do Senhor Coração serás bendito Tendo o infinito amparo do Senhor Coração abandonado Vive desprezado e triste sem ninguém Se ainda está batendo É por misericórdia que do alto vem Coração abandonado Não deixe os problemas te entristecer Apesar do teu tormento O Cristo no valento quer te conceder Coração recebe agora A mensagem do Senhor Manda essa tristeza embora Desabrigue esta dor Coração serás bendito Tendo o infinito amparo do Senhor Coração serás bendito Tendo o infinito amparo do Senhor Um, 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 uh, um Obrigado.